Beleza turma, professor Gustavo Lima trazendo o passo a passo da montagem do temporizador utilizando o CILM555. Aqui na esquerda já temos um exemplo funcionando, em funcionamento. Ao clicar ele vai carregar o capacitor até dois terços de VCC e mantendo o LED ligado. Ao chegar ao valor total de dois terços, aproximadamente 10 segundos, desliga o LED. Aqui na direita vamos montar segundo o esquemático lá da apostila. Então eu transcrevi aqui. Vamos montar uma segunda versão seguindo mais uma vez o esquemático. Então o esquemático aqui me diz que o VCC tem que chegar no pino 8. Então com um fiozinho aqui, vou procurar o VCC do meu circuito e conectar ao pino 8. Confere. Outra informação, pino 1 no GND. Então vamos subir aqui. Outro fiozinho aqui conectando o VCC, desculpa, o 1 ao GND. Então está aqui, verde na trilha do preto aqui, o marronzinho na trilha do vermelho. Outra conexão no VCC, o pino 4. Então vamos garantir logo essas conexões logo. Então, para que ninguém se confunda. O verde está na trilha de cima, o azulzinho do pino 4 está na trilha de baixo. A trilha de baixo é essa linhazinha verde aqui no meu dedo esquerdo, que vem lá de cima. Então a gente está aqui fazendo uma ligação de VCC na trilha de cima, na trilha de baixo. Nas duas trilhas de baixo, horizontal, e o GND nas duas trilhas superiores, horizontais. Então já fizemos o 8, o 1 e o 4. Vamos seguir agora com, por exemplo, o capacitor. O capacitor está no 6. O capacitor de 220 entre o 6 e o GND aqui embaixo. Então o 6 está aqui, 5, 6. Garantir que está bem firme. 5 e 6. Vou jogar um pouquinho aqui do lado para a gente conseguir acompanhar. Entre o 6 e o 7 tem um curto, tem um fio aqui. Vamos pegar um fiozinho aqui, entre o 6 e o 7. Vou deitar o fiozinho aqui do 8. Entre o 6 e o 7. Encaixa aqui, estou fazendo com a mão esquerda, dá um trabalhinho. Entre o 6 e o 7. E entre o 7 e o VCC tem um resistor que a gente calculou. A gente calculou na atividade. Então não temos resistor de 41 ohms, mas temos 82. 2 de 82 em paralelo, aproximadamente 41. Então vamos colocar aqui, 2 de 82K em paralelo entre o VCC e o pino 7. Então acompanhando aí. De modo que a gente já tem os elementos responsáveis pela temporização já conectados. Entre o 3 e o GND temos um resistor e um LED. Como essa alimentação está em 12 volts, a gente aumentou esse resistor para 4K7. Ainda vai ficar um brilho considerável, mas não tem problema. Então, o resistor de 4K7 entre o pino 3 e qualquer terminalzinho aqui da direita. LED, pino maior, insere com o resistor. E o GND do LED ligado no 3. Então aqui o... A reforção que eu estou fazendo com a mão esquerda aqui, por causa da posição da câmera. E falta a montagem aqui do botão. O botão é um resistor de 10K, VCC resistor de 10K até o pino 2. Então vai precisar de um fiozinho no pino 2 aqui e do lado esquerdo inferior nesse botãozinho pequeno. Como a gente só tem esse modelo de botão, a gente tem que se adequar à sua estrutura. Então ele fica nessa parte de baixo aqui ou pode ser aqui em cima. E vamos ligar aqui do pino 2. Passa pelo botão e vai para o VCC, GND. Então, GND aqui na direita e embaixo. Fechando assim a montagem. Uma última conferência. Resistor de 10K dispara o GND. Aí tem o fiozinho que vai para o pino 2 do lado esquerdo. Pino 1, GND. Pino 4, VCC. Pino 3, resistor e LED saída. GND. Responsáveis pela temporização. Dois resistores de 82K em paralelo. Metade de um deles dá 41K. Capacitor de 220K. Vamos posicionar aqui mais ou menos na metade do vídeo. Beleza, turma. Retornando com a montagem do temporizador. Observamos que o LED da direita permaneceu por mais tempo. Apesar dos cálculos de que 41K com um capacitor de 220K daria aproximadamente 10 segundos. A explicação para isso é o capacitor ter capacidade maior do que os 220K e os resistores, mesmo em paralelo, estarem com uma resistência equivalente maior do que 41K. Independente disso, vamos considerar a montagem como bem sucedida, uma vez que após um determinado tempo os LEDs são desligados. E com isso, se a gente tiver o exemplo da lâmpada da garagem, a gente vai poder sair do carro e, sem precisar tocar no interruptor, chegar na casa conforme o exemplo explicado em sala. E com isso, se a gente vai poder sair do carro. E com isso, se a gente vai poder sair do carro.